O Paulinho que se manda muito bem, eu acho que tem que ter esse apoio, tem que ter jogadores para tirar esse jogador de sobra. Aí o Vangione perdeu, o Brasil recuperou, arriscou, batida para o gol, pegou de longe, pegou mal na bola, tentativa do Thiago Neves. A bola subiu demais, apenas tiro de meta para a Argentina. Só para completar, tem que tentar arrumar um esquema, fazer um esquema na frente, com o apoio dos jogadores que vêm de trás, para eliminar aquele jogador que está atrás. Quatro jogadores argentinos aguardando o cruzamento, que vem lá pela direita, o lançamento para a área. Deu bobeira a defesa brasileira, hein? Deu bobeira a defesa brasileira ali, a bola passou, deixaram a bola passar. E o Seba, que vinha lá por trás. A operação de bola já é brasileira e a tentativa do contra-ataque. E já partiu bonito Neymar, sai o primeiro, do segundo, volta na frente, segura que eu quero. Vamos ver, o toque era para o Fred. Vamos ver, o toque era para o Fred. Vamos ver, o toque era para o Fred. Vai o Neymar, partiu, já cortou, puxou para o meio, chegou a marcação, são sempre dois em cima dele. Aroca, pressiona, toca de cabeça, Neymar de novo. Puxou o lance, jogou para o Fred, ajeitou, Paulinho, bateu, bola desviada, caiu o goleiro a esse canteio. Funciona bem o time brasileiro ali, Casagrande me chama a atenção, porque o Aroca estava na jogada dentro da área pela esquerda e o Paulinho estava para fazer a finalização junto com o Fred aqui pela direita. É, o Aroca se projeta também, não é tão leve como o Ramírez. Olha só a cobrança, a Argentina estava adiantado. O Diego Cavalieri, o Seba, que dá uma de... O Pelé quase fez gol. Vamos falando hoje, Luiz Pereira, se não me engano, fez um gol dessa zona do campo, jogando no time do Palmeiras. O Palmeiras e o Grêmio, Luiz Pereira fez um gol disso aí, o Vivaldo fez um gol assim. Vivaldo fez um gol assim também. Zero para o Brasil, zero para a Argentina, resultado que favorece o Brasil. No placar agregado, 2x1 para o Brasil, que é o resultado 19 de setembro do Serra Donada em Goiânia. Aroca enfiou a chance do gol brasileiro, ele topou muito forte na bola. Fez tudo certo o tiro do Brasil, uma linda enfiada de bola do Aroca para o Neymar, ele matou. Olhou o goleiro Orion saindo. Olha lá, a enfiada de bola do Aroca é um espetáculo também. Dominou, tocou. Não tinha outra coisa para fazer, Casagrande, só bateu forte na bola. Eu acho que o goleiro estava muito perto, era muito difícil de cobrir. Se ele domina e dá um corte, ele ficaria com o gol livre, sem gol livre, sem gol. Dá uma puxadinha para o lado, ela só dá uma capa. Um contra um. Aí deu aroca, tranquilo. Olha o Fábio Santos, aí não tão tranquilo, acabou perdendo. De azul. Girou no meio! Diego Cavalieri. Não, esse é o de Carlos Astroza. Aí a repetição do lanche, ó. Saída fundamental do Diego Cavalieri. Da enfiada de bola para o Guilherme Azul. Martínez quando dominou no pé direito, o goleiro estava em cima dela, Casagrande. Se não, seria gol da Argentina. Não aconteceu nada ali, não. Aí vem cruzamento, vem bola para a área. Tentativa de finalização, tentativa de giro do Paulinho, que é sempre muito bom no aproveitamento desses escanteios. Ele girou de pé direito, a bola saiu muito longe do gol, olha só. Como ele chega girando de pé direito. E a Argentina vem para o ataque. A bola tocada no meio, serra, devolução! O lance de perigo! A torcida ficou pedindo o pênalti. E os dois jogadores do brasileiro e argentino se chocaram quando caíram, ficaram caídos ali na área. E o Brasil vai no contra-ataque. Aí o Neymar, para cima deles, Neymar. Tentou fazer o toque para o meio, o corte feito. E é só o brasileiro que está caindo na área agora, você só está vendo ali o Lucas Marques. Então o ato paralisa, todo mundo para por aí para o atendimento do Lucas Marques. Arnaldo, deu bom dia na defesa brasileira. Pênalti ou não? Não, a bola, o jogador argentino passou da bola. E aí a bola veio para trás, o jogador argentino não tinha o controle da bola. A bola passou para trás, depois é que houve o choque. Mas o choque foi porque os dois se voltaram para pegar a bola. Veja que a bola, ele passa da bola. Portanto, ele não tinha mais o controle da bola. E aí os dois se chocaram. Lance normal, uma trombada entre os dois, o jogador brasileiro levou a pior ali, ficou mais caro. Caiu por cima da perna do jogador brasileiro, caiu por cima da perna do Lucas Marques. Vai ir por todos os ângulos. Mas partiu o Peruz, ele é perigoso. Jogou pelo meio. Lá na esquerda, o Marquinhos se jogou, pulou e o seu ruiz. O escoco partiu da velocidade, mudou o time argentino, passou a ter dois atacantes de velocidade. Arnaldo César Coelho. Foi nada. Nitidamente ele toca na bola, o jogador argentino enfeitou. Veja só, o toque do pé dele, na bola. E outra coisa, foi fora da área. É, mas... Tudo errado o juiz. Partiu o argentino, pé direito, bateu! É gol! Da Argentina! A vibração da torcida. O gol marcado pelo escoco, que cavou o pênalti, que não houve por todos os ângulos. Mostramos isso. E se ele quisesse entender como falta, teria que marcar fora da área, porque fora da área ou foi. A cobrança firme do escoco. Cavalieri foi na bola. Olha lá, como ele não quis sair de baixo. Curtiu, ó. Esse aí, ó. Esse que é o melhor de ver. Hum, mas foi na bola o Cavalieri. Por muito pouco, não fez a defesa. A boa abertura. O Paulinho pela direita, pro menino Bernardo. Partiu. Fez o cruzamento. A sobra do Brasil aí. A chance. A bola batida. Ai, no gol! 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 Gol! No Brasil! 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 Flag, número 9! Logo a resposta! Pra cima do gol, meio a meio, do time argentino. Metade do time argentino, metade do juiz. Aos 39 minutos. Cruzamento. A bola batida. E aí, é o artilheiro de ofício. Olha só como ele faz o toque sutil de pé direito, tirando o goleiro da jogada. Não tinha aparecido no jogo. Aí, casa grande. Você já foi o seu ofício. É o ofício do centroavante. É o ofício do centroavante. É um que o Freds sabe demais fazer. Apesar que ele sabe jogar, também toca, acerta o jogo. E aí, é o parecer. É o próximo? Obrigado.